Gordo Fredo, hoje a gente virou massinha e a gente veio aqui nessa cidade de Neon Mas a gente tem um grande problema pra resolver, viu? Qual o problema? Essa cidade de Neon, ela precisa de bastante energia pra poder ter essas luzes Igual aqui no canal, mano, justamente Isso daí é uma cápsula de energia Isso daí vai dar muita energia pra essa cidade Acho que a gente vai ter que usar todas essas cápsulas E colocar dentro desses lugares Pra gente poder dar energia, pra gente poder passar e salvar a cidade Do apocalipse das luzes, isso mesmo Pode acabar todos os neons de uma vez só Não, ebanada, você não gosta de luz? Sim Então, se a luz acabar, essa cidade vai ficar toda escura, entendeu? Mas, calma aí, tem um jeito de resolver A galera que tá nos assistindo vai conseguir ajudar a gente com um grande desafio Antes de a gente colocar essa cápsula de energia aqui, ó Na tomada Vamos ver quem consegue deixar o gostei O gostei dá bastante energia pra gente gravar vídeo, né, Godofredo? É verdade! Muito bom, então, galera Dole uma Dole duas Dole três Valendo! Vai, 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 vai Uau! Boa! Coloquei Não coloquei? Não coloquei? Colocou? Não colocou? Colocou? Não colocou? Como é que põe isso? Põe a da frente pra nós Boa! Ei! Boa! Deu bastante tempo pra galera O que é esse negócio aqui, ó? Ah! Ah! Meu Deus! Segura você! Nossa, não deu pra segurar você, cara Isso daqui eu não sei A gente tem que apertar esse negócio E daí o que acontece? Se a gente jogar pra frente Ah, abalou, abalou Que bolinha? Eita, pega! Será que a gente tem que colocar essa bolinha em algum lugar E jogar ela pra fazer gol? Calma, 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 calma Mostra pra gente como é que é esse negócio aí, Godofreddinha Vai, vem aqui Ah, vai aí, vem aqui Vai pra lá Faz o que mais? Ai, é sério? Eu vou te ajudar então, mano Volta Calma aí, calma aí Segura aí Pode ir, pode ir Calma, não, ainda não Calma, três, dois, um, vai Ai! Não dá, não dá Calma, calma Entendi, entendi Boa, coloca aqui Coloca Ai, ai Calma Coloca aqui Aí, bota aqui a bola aqui Boa Soltei Vai, 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 vai agora Boa Ah Não é possível Ela tá indo ainda Agora é minha vez Boa Pega outra bola você agora Pega outra bola enquanto isso Boa Aqui, ó Eu vou puxar Eu vou fazer um gol Eu quero fazer Ah, isso daqui é boliche, Godofreddinha É boliche Eu entendi Segura lá Enquanto um segura Puxando O outro Coloca a bolinha, entendeu? Ai, a gente não pode entrar É só a bolinha Não, é só a bolinha Entendi, Godofredd Ó Eu vou colocar aqui, ó Você puxa E agora joga Vai Boa Vai dar gol Vai dar gol Vai dar gol Não é possível Boa Godofreddou A cidade ainda está com as energias postas E a gente vai conseguir, mano Vamos conseguir salvar essa cidade Vamos iluminar ela inteira Você tá vendo que já tá ligando já umas setas no chão? Isso daí vai ajudar a gente Quando a gente colocar energia Ela vai mostrar pra onde a gente tem que ir E isso vai fazer Isso mesmo Isso vai fazer com que a gente salve, mano A gente salve a cidade de Neon Que são todas essas lâmpadas amarelas, verdes e azuis Vai ser muito louco isso Qual é o desafio que a gente tem que fazer agora, mano? Ó Tem essa marreta Eu acho que essa marreta Que que é esse negócio? Esse negócio aqui, na verdade, é uma tomada dessa A gente vai ter que escalar Pegar aquela caixa lá em cima, tá bom? Eu acho que é isso Eu sou teado, sou teado Ah, entendi, Godofreddo Traz pro meio todos esses negócios, tá bom? Boa E sai empurrando, mano Empurra o máximo possível no meio Se você puder Tô tentando empurrar aqui, ó Mais, mas não tá dando, velho Agora empurra essa também Que é a maior zona pra cá Agora, a gente vai ter que pegar Essa maior zona e pôr pra essa parede Nesse negócio Da Godofreddo Você? Você gosta de apertar botão, não gosta? Pá Aperta o botão Meu Deus, deu certo, Godofreddo Deu certo Agora aperta de novo, Godofreddo Aperta de novo, pelo amor de Deus, Godofreddo O botão Aperta o botão, Godofreddo Pode apertar o botão que vai dar bom, Godofreddo Meu Deus Deu bom Nossa Agora empurra essa outra, Godofreddo Agora eu tô apertando de novo o botão Muito bom Na moral, não precisa nem empurrar essa Ainda aí, ó Eu vou fazer uma tática ninja Se liga que da hora Se liga que da hora Ó, mas você tá muito inteligente, viu? Tinha que passar a outra primeira Boa Você tá muito inteligente apertando esses botões, viu? Aperta de novo esse botão É que você tá muito Botãozudo hoje Boa Vai empurrando Ó, a gente vai fazer tipo uma Que isso? Uma escada de De tori É a tori mais torruda da torradeira crocante Meu gato, eu tô com fome Não tá com fome hoje? Agora não? Eu tô com fome Tá com fome? Então a gente vai ter que fazer o seguinte Empurra essa escada aí, ó Essa torre doideira A gente vai subindo Boa, Godofreddo Escorrega mesmo Sobe primeiro Boa Subiu Beleza Você tá com um hambúrguer sujo Hambúrguer sujo? Caiu no chão? Ah Ai, Godofreddo Já aconteceu comigo já Mas só dá uma lavadinha Fritar de novo Que dá tudo certo Boa, Godofreddo Mandou bem, mano Nem sei o que você fez, na verdade Mas aí eu vou jogar essa caixa aí embaixo Porque assim Uou Joguei Dei uma cambalhota O que eu faço? Vai abrir alguma coisa? Abriu uma porta? Abriu só O que abriu? Abriu Abriu Maio, junho, agosto, setembro Zoeira Boa Tô chegando com essa caixa cachuda aqui, ó Essa aqui é uma caixa de hambúrguer, sabia? Tem hambúrguer aqui dentro Tem hambúrguer Cada uma dessas aí Tem hambúrguer dentro Tô brincando Bota uma caixa aqui Bota uma caixa aí E outra aqui, ó O que que é isso? Tá pega Sério? Ah Que bagulho doido Oh, louco, bicho Esse mapa é muito da hora, hein? É verdade Caraca, a gente tem que gravar lá no seu canal Lá de Aranha Master, né? Você tem o canal Aranha Master A galera não sabe Não sabia? Não, tem galera que não sabe Teve um inscrito que fala assim Por que que em cima do nome do Godofredo no Minecraft Escreve Aranha Master? Ah Aí eu falei pra galera Porque o Aranha Master que é o Godofredo, né minha amor? Chama o Aranha Master aí pra eles, rapidão E aí galera Cheguei Olha aí Aranha Master Cheguei Você que faz a voz do Godofredo, né Aranha Master? Faça a voz do Godofredo O Godofredo e ela no seu canal Você às vezes faz uns vídeos, né? De Godofredo de vez em quando Que é o personagem que você mete o louco aqui no meu canal, né? É, de vez em quando E aí a galera vai lá no seu canal Então meteu o louco também, né? Deixar o like, se inscrever É isso aí Agora eu vou chamar o Godofredo de volta Chama o Godofredo de volta Olha, eu gostei desses botão aqui, ó Na moral, eu tô até agora, mano De queixo caído com isso Justo pra você O que faz essa aula? Boa, Godofredo Agora eles falaram com o Aranha Master E voltaram a falar com você Oi, você gosta do Aranha Master? Ah, eu acho muito legal Se inscreve no canal dele Ah, entendi Oh, na moral Eu tô querendo continuar esse mapa outro dia também Porque eu tô achando muito legal Muito bacana Eu tô um pouco cego Eu não vou mentir pra você, não Mas, ó Como é que a gente continua esse mapa? Tente subir no ventilador Como? Mentira Que a gente sobe pelo... Pelo... Não Ventilador que sobe pelo ar por um tubo? Ah, verdade Caraca Esse é um dos melhores mapas de massinha Que eu já vi na minha vida Caraca Eu caí em cima de você, quase Eu vou botar a mão aqui, ó Mentira O quê? Mano, que mapa da hora, velho Eu quero Como é que dá? Tirinho Eu vou dar um tiro naquele negócio lá, ó Mano, juro que esse mapa é muito bom O que a gente faz, Godofredo? Eu não tô entendendo Eu não tô entendendo Não derrubamos o bagulho? O que é isso? Vamos dar um tiro lá, ó Bora, calma aí Acho que é outra arminha Eu não... Onde que a gente tem que atirar? Não tô entendendo E eu buguei a milena agora Calma aí Uma mão aqui Uma mão lava a outra Calma, calma Tem que pôr as duas mãos Tá falando aqui Ah, dá pra sair, ó Peguei E é, vamos embora? A gente tem que vir nesse bagulho aqui, ó Ah, aqui, ó Mentira Mentira A gente tá salvando a cidade? Mano, a gente vai salvar a cidade, Godofredo Eu tô acertando, mano Boa, boa Boa, tô acertando na mira ali, ó Agora a gente tem que ir naquele vermelhinho ali, ó Boa, rápido, rápido, rápido Nesse vermelhinho aqui, ó Vou pegar o rosa agora As meninas gostam bastante de rosa Nem todas, mas algumas gostam Eu tenho a camisa rosa Eu sempre falo pra galera Eu gosto da camisa rosa Boa, eu gosto Boa Acertei, galerinha Ai, meu Deus do céu Tremei tudo ali, ó Fiquei nervoso, er Fiquei nervoso Godofredo, dá um tiro de arco Pra galera ver, mano Tô atirando, amor Cadê? Vem cá, Nesse Ah, você terminou? Caraca Não, vai atirar em mim Sai fora Sai fora Sai fora Boa O que a gente faz agora que eu não entendi A gente tem que dar tiro em mais algum Deixa eu ver, Godofredo Tem que acertar todos de novo Tem que acertar todos agora, será? Deixa eu ver Calma, calma Galera, vamos salvar a cidade Vamos salvar Vamos salvar a cidade Vai, Godofredo Atira em todos Tem que atirar em todos Ah, Godofredo Não pode demorar Tem que acertar todos de uma vez só Vai rápido, rápido Ó, o tempo Tem tempo Tem tempo, Godofredo Não pode deixar o tempo acabar, ó Atira nos que eu não tô atirando Rápido Rápido Senão não vai dar tempo Boa Tá, falta pouco Entendeu agora? Tô tentando Boa, boa, Godofredo Calma Calma, 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 calma Calma, calma, calma Tá acabando Ativa todos que tá desativados Não é isso? É só Boa, calma Ativa, mano Me ajuda O que a gente faz? Eu sou meu bom É pra cá, pra cá, pra cá É pra onde? Pra cá, onde eu tô, tá É rápido Tem que ir rápido Boa, 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 boa Rápido, rápido Tem que ir mesmo? Não, sobe Abriu pra cá Boa, Godofredo Eita, pego O bagulho tá me levando aqui Meu Deus Fiquei em choque Tá, mano Agora é o seguinte, Godofredinho Eu vou subir esse negócio Sobe aqui, ó Desce É, vou descer, ó Sobe aqui agora Não sei É isso mesmo? Tenta pendurar Pendura, pendura Então Quer que eu pendura? Deixa eu ver se eu consigo Boa Não, não dá Meu Deus, é difícil Tenta descer mais esse negócio Tem outro lado pra subir aqui, ó Eu acho que é isso Boa Sobe aqui primeiro E aí agora, Godofredo Sobe esse bagulho aí O que é isso? Eu não sei o que é isso, não Ai, meu Deus do céu O que a gente faz agora? Sobe, sobe Sobe o máximo O máximo que puder esse negócio Sobe o máximo possível E sobe pra cá agora Depois aqui onde eu tô Tá ligado? Boa Isso, isso mesmo Ah Dá pra subir mais? Acabou Acabou, beleza Será que eu consigo pular pra lá? Ah, agora sobe E aquele ali, ó Ah, aquele ali, ó Aquele que eu tô apontando, ó Aperta aquela Aquela macineta doida ali, ó Isso Aperta que ela vai deslizar pra cá Entendeu, ó Pra esse lado Joga pro lado Não, não Primeiro pro lado Primeiro pro lado Dá pra ir pro lado Tá vendo? Ah, dá pra puxar Isso Aí você sobe ela agora Que eu vou meter o louco Godofredo Boa Consegui, mano Será que você tem spawn point? Não sei Tem spawn point esse jogo, não tem? Não sei Você quer arriscar? Lascar Vou pular Pode pular, mano Pode pular Eu acho que vai ter um spawn point maneiro pra você Tomara Se não tiver vai dar algum problema, meu rato Não, não tem Não, não deu? Não, tá aqui embaixo Calma Eu tô usando a minha força E eu fiz alguma coisa Calma Eu não sei o que eu fiz E eu abri uma porta, eu acho Eu acho que é a do spawn point Eu não posso cair Eu não posso cair Eu não posso cair Calma, 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 calma Vou pular pra cá Calma É agora, Godofredo? Tô tando O que que a gente fez? A gente ligou Era esse bagulho aqui, Godofredo? Que a gente ligou, acho Calma, meu amigo Não tô acreditando Calma aí, calma aí Deixa eu ver o negócio Deixa eu ver A gente salvou as luzes da cidade? Salvou? Olha lá, tá piscando ali, ó Vamos pra lá Não é ali que tem que ir? Não, não é ali Eu acho que estamos salvos Não é possível Eu tenho que pular daqui Me ajuda, Godofredo Que eu tô perdido, gente Pela madrugada Tem que pular daqui ou não? Você sabe? Não, não sei Ai É ali Onde? Vem um negócio Dali eu tava muito cego Você não viu, não? Cadê? Boa Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, bebê Rick Lá, 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 lá Tem um negócio que eu apertei a alavanca Você tá vendo? Não tô te vendo Eu acho que é aqui, ó É um botão Eu não tinha visto Calma Boa, tô subindo o elevador, Godofredo É aqui mesmo A gente vai salvar a cidade Tem um desafio de basquete aqui pra terminar Rápido Vem cá, rápido Pula Pula E pega o checkpoint Pula e pega o checkpoint É o último desafio Você tem que fazer a cesta das O ponto no basquete, ó Boa, 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 boa Conseguiu? O que é isso? Vem, joga Joga aqui Como é que faz? Ai, meu Deus Eu não sei, Godofredo Eu não sei o desafio do basquete Como é que faz? Só pra pra cá Ah 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 Ah, mas eu tenho que ficar em cima E eu tenho que fazer a cesta Não, só bota a bola Só a bola? Eita, pega Mas e se eu cair? Só com a bola passando Que vai conseguir fazer o ponto? Coloca a bola aqui, ó Tá bom, tá bom Então a gente vai conseguir A gente vai conseguir pelo menos fazer um ponto Pra encerrar esse vídeo com chave de ouro Bora, galera Calma Ah, eu tenho que você, eu tenho que você Tem que ir junto, não tem? É, então Pra fazer a cesta Então bora É agora, é um, é dois, é três E pega aí aqui Não consegui Mas e se for eu sozinho, sem a bola? Eu fiz Você fez com a bola? Eu não fiz Você tá falando sério? O que aconteceu? Profissional É isso mesmo Tem que fazer mais esses três pontos E a gente consegue dar energia pra cá, mano Por favor, Godofredo Boa! Consegui também Meu Deus, Godofredo A gente vai salvar a cidade Falta muito pouco, Jesus amado Por favor, por favor Não, 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 não Boa, Godofredo A gente é muito bom nesse jogo, velho Não é possível Aê! Conseguimos vencer Salvamos a cidade de Neon Eu não estou acreditando Sobe aqui, ó Salvamos a cidade Fui mandado lá pro Belelé Olha isso Não tô nem acreditando A galera tem que mandar esse vídeo Pra todo mundo Eu tô fazendo uma viagem Pela luz Da cidade Esse mapa é incrível, Godofredo Salvamos Quem gostou Deixa o like, galera Tamo junto Até a próxima Agora é só Aproveitar essa Essa energia toda Sabe pra quê? Pra te jogar daqui de cima Tchau! Vamos!